Olá galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Gamer aqui no canal E antes de mandar, eu peço por gentileza de deixar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos E vem se divertir, se você tá afim de se divertir nessa quarentena Comenta aqui embaixo que você acha que é, estamos no sexto episódio desse jogo do Free Fire Falta dois pra acabar, então não perca a sua oportunidade de se inscrever nesse canal E ativa o sininho, né? Bora lá pro sexto episódio É... Antes de mandar, eu falo de um grupo de rádio, beleza? E é mais E se vocês viram uma mensagem aleatória que aparece aqui no meu aparelho eletrônico Qualquer mensagem que eu tiver em Guilherme do Free Fire Bora jogar mais um episódio É... 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 E bora começar mais uma partida, então se você não deixa o seu like, deixa o like desse exato momento Porque a sua oportunidade está chegando Então comenta aqui, aí a gente vai tentar se inscrever no meu aparelho E aí... 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 O que é isso? Falei, rapaziada De primeira, mano Sabia, eu sabia Então deixa o like de vocês Se inscreve no canal Porque a primeira Flopô É flopô Né Flopô 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 demais Flopado A gente foi flopado Então comenta aqui Se você tá achando games Comenta e compartilha em geral Porque a gente foi flopado Nessa primeira rodada De Eu nunca vou cair naquela cidade Então deixa o like Se inscreve no canal Esse é o episódio 6 Da nossa temporada Tem 8 episódios Dessa saga Sai 2 vídeos por dia Um das 11 horas da manhã E 8 da noite Então vai sair um pouco de atraso São 8 e pouco Já vai sair um pouquinho de atraso São 8 e 45 Vai sair um pouquinho de atraso Vai sair 9 horas Então 9 a 10 horas Porque isso é um pouco de atraso Dos vídeos Mas enfim Agora nós vamos ver o vídeo Quando você quiser Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Os meninos que gostam de Free Fire Comenta aqui embaixo Os meninos que gostam de fazer 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 Eu fazer Os meninos que gostam de fazer O que é interessante Os meninos que gostam de fazer Os meninos que gostam de fazer Eita foi isso E é nóis... E é nóis... A bio, né... E é isso, rapaziada... Fica com Deus... Até daqui a pouco... Mentira... Falou... Opa... E aí... E aí...